O mini teclado sem fio parou de funcionar, gente? Eu vou tentar te ajudar, tá? Não garanto que vai funcionar pra todo mundo, não, mas você pode tentar, já que seu mini teclado tá aí jogado sem utilidade nenhuma, né? Quando o controle para de funcionar, gente, o problema pode estar na bateria, porque a gente tem uma bateria aqui que fica gasta, ela acaba. Se o seu mini teclado, às vezes, não tá ligando, pode ser que a bateria dela esteja ruim, tá? Porque por mais que você ponha aqui pra carregar, se ela estiver ruim, não vai passar energia pra cá, não vai funcionar. Você vai tirar da tomada, ele vai ficar ruim, tá? Então, trocar a bateria pode resolver o seu problema. Você fala, qual bateria é que eu tenho que comprar? É essa bateria aí que você tá vendo. A bateria desse mini teclado aqui tá custando R$19,00 hoje. E o mini teclado novinho em folha que você vai chegar na sua mão da loja, tá custando aí R$23,90. O que vocês acham? Que vale a pena comprar uma bateria nova? Ou vale a pena comprar um mini teclado novo, hein? Ou vale a pena também a gente tentar consertar? Porque, de repente, às vezes é uma coisa simples, né? Mas depois eu deixo o link aí pra vocês. Esse controle aqui, ele funciona com um cabo USB conectado aqui. Se você pegar ele e conectar na energia, você vai poder mexer no teu controle. Normalmente, mesmo estando sem bateria. De repente aqui pode estar com mau contato, pode estar ruim essa entrada que é onde a gente tira e coloca pra carregar a bateria. Aqui fica ruim também. Então, se tiver ruim, não vai carregar sua bateria. Pessoal, agora que eu tô vendo que aqui tem a opção de usar pilha, Mas cadê os contatos aqui pra ligar, tá vendo? Não tem nada de contato aqui, ó. Então, eu acho que não dá pra usar pilha não, hein, gente? Agora aqui... Porque aqui tem um formato de pilha, tá vendo? Mas é porque esse controle são dois formatos. Tem um que usa pilha e outro que não usa pilha. Então, eu acho que esse aqui tem a marcação de pilha, mas não funciona. Porque aqui não tem os contatos pra conectar, sabe? Aqueles contatos de ferrinho. Não tem. Se vocês tiverem aí na casa de vocês um fone bluetooth ou um barbeador... Porque um fone bluetooth, eles têm essas baterias aqui, ó. Onde a gente coloca o fone pra carregar? Lá dentro. Tem esse tipo de bateria aqui. Ou essas caixinhas de som bluetooth. Normalmente elas têm esse tipo de bateria que são a mesma voltagem. De 3.7 volts a 4.2 volts. Botar um fiozinho qualquer nessa parte lisa, que é a parte negativa, e o outro fio qualquer nessa ponta aqui, que é a positiva, e você conectar aqui, você vai saber também se o problema tá na sua bateria ou se realmente tá aqui na plaquinha ou na entrada aqui, que não tá carregando. Tem um lado escrito mais e um menos, né? Então, a bateria entraria aqui assim, certo? Positivo e negativo. Então, a gente tira daqui, vira aqui a nossa pilha. Esse lado é o positivo, o outro é o negativo. Então, a gente conectaria aqui, ó, numa pontinha aqui e a outra na outra ponta aqui. Deixa eu só numa só, tá, gente? Uma em cada lado, que é onde seria o mais e o menos. Então, eu vou tentar ligar aqui meu controle, que eu não sei nem onde tá. Pronto. Acho que eu liguei aqui. Eu vou encostar uma parte aqui, tá? E a outra eu vou encostar aqui também, porque assim a gente tem certeza... Nossa. Deixa eu botar aqui. Pronto. Acho que deu pra colocar, ó. Vou apertar aqui. Vamos ver se vai ligar aí alguma coisa. Deixa eu tirar o flash aqui. Ah lá. Já acendeu, tá vendo? Então, quer dizer que o problema está na bateria, porque eu tô fazendo um teste aqui, só com essa pilha, e tá funcionando, tá legal? Então, é isso. Então, aqui vocês já saberiam. Pode ser essa, pode ser essa daqui, porque são tudo baterias com a mesma voltagem, tá bom? Três pontuou alguma coisa. A gente vai abrir aqui, porque aqui tem um parafuso. Vamos tirar aqui esses quatro parafusos das laterais. Vamos abrir. Vamos ver como é que tá esse controle aqui por dentro. Uh, tá caindo tudo aqui, gente. Ó, tiramos aqui. E olha aí como é que é o nosso controle. Esse aqui é o botão, tá? Que a gente liga e desliga e caiu no chão. Tá legal? Ó, aqui é a parte onde a gente coloca pra carregar. Tá vendo? A entrada do carregador. Às vezes também acontece dessa parte aqui ficar estragada. Se ficar ruim, não vai carregar a bateria. Esse aqui é o CI, tá? Da plaquinha aí, ó. Bem bacana, né? Olha isso, gente. Não tem nada aqui nessa placa. Poeira aqui, entendeu? Dá uma limpadinha pra ficar bem limpinha a tua plaquinha aqui, tá? Esse botão aqui de liga e desliga também pode dar problema. Às vezes você tá ligando ele e ele pode não tá funcionando, entendeu? Quebra, gente. Olha o botão como é que é frágil. Tá? Enfiando os dedos pelos cantos assim. Não levanta por aqui não, porque isso aqui é muito sensível. Isso sai com uma facilidade. Ó, levantamos. Tá vendo? Vai soltando aqui, ó. Agora vamos soltar esse aqui e pronto. Tiramos aqui a nossa plaquinha. Olha isso, gente. Que incrível. Muito legal, né? Como é que a pessoa consegue criar um negócio desse, gente? Olha isso. Aí aqui vocês dão uma limpadinha, porque pode ser poeira aqui. Mas cuidado que vocês estão vendo que aqui, ó, tem LEDs, ó. Tá vendo? Cheio de LEDs. Então, se esses LEDs aqui, ó. Tem até pelo de gato aqui, ó. Tá? Aqui, ó. E tava fechado aqui. Então, vocês dão uma limpada aqui com cuidado, porque cada um desses é LED, pra ver se limpa aqui também, ó. Que às vezes vai que suou, entornou alguma coisa. Tá bom? Bom, beleza. Já vimos aqui como é que é o controle, né? Agora a gente pode botar tudo de volta no lugar. Já que aqui tá tudo limpinho, tá tudo direitinho. Só colocar na mesma posição. Não tem erro, ó. Prontinho. Já foi. Aí, se tem alguma tecla que não tá funcionando, você dá mais valor naquela lá, pra ajeitar. Ah, de repente, até um botão que travou, você clica assim em cima, de repente destrava. Vai saber? É teste, né, gente? Faltou as luzinhas daqui. Então, a gente tem que colocar aqui, ó. Pronto. Agora tá direitinho. Agora sim, a gente pode voltar com tudinho pro lugar. Esse buraco aqui é o lugar da bateria, ó. Que é onde se encaixa a bateria aqui. Pronto. E aqui a gente vai... Colocando de volta agora no lugar, ó. Vai apertando aqui. Pronto. Foi. Agora vê se tá tudo direitinho aqui, os botões. E agora é só a gente colocar os parafusos de volta no lugar. Prontinho. E é só a gente... Já tá tudo certo aqui, ó. Encaixou perfeitamente. Vamos colocar aqui. Beleza. Controle montado e desmontado com sucesso. Pega um cabo maior do seu carregador de celular e conecta aqui. Seja feliz, sem precisar comprar bateria. Entendeu? Pelo menos por enquanto. Ah, gente. Olha aqui. Esqueci de ligar o botão, gente. Que isso. Brincadeira, gente. Não esquece não, viu? Eu esqueci não. Aí, ó. Brincadeira. Eu tenho que abrir tudo de novo. Mas eu não vou abrir agora, não. Olha só. Quando vocês forem ligar o controle de vocês, ele vai ficar piscando essa luz aqui, certo? Mas, às vezes, pra parear, ele não consegue parear com bluetooth, com aquele USB dele sozinho. Então, vocês vão apertar aqui, ó. Fn mais F1. Vocês vão apertar aqui e vai deixar que ele vai ficar piscando, procurando, tá? Ele vai ficar fazendo o contato dele aí, ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Quando terminar, você vai desligar e vai ligar de novo. Porque, de repente, pode ser que o seu USB não tá fazendo contato com o bluetooth daqui, entendeu? Então, por isso que vocês têm que fazer isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um joinha, porque só assim eu sei que vocês gostaram do vídeo. Escreve aí nos comentários se deu certo pra vocês ou não. Se funcionou, o que que aconteceu, tá? Porque, pelo menos, eu sei o que que tá acontecendo aí com vocês. Se deu certo ou não, tá legal? Então, é isso. Deixem um joinha. Vou deixar o link na descrição pra quem quiser comprar bateria ou comprar um controle novo. Tá legal? E é isso. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!